Fala galera, hoje vou passar pra vocês a música Linda Bela Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Depois passo os acordes, mostro como fica a música e no final passo o ritmo Então é geral, lá maior Solo fica assim Lentamente, olha só, começa aqui De novo Direto Próxima parte, vem aqui, bate quatro vezes Uma vez aqui Quatro vezes aqui na dois Quatro vezes aqui na dois Agora três, dois, zero De novo, olha só Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Direto Próxima parte, olha só De novo Direto Aí repete a parte anterior E termina aqui De novo Direto Os acordes A música inteira é assim É o Si menor, né Aí vem o Ré Fá, senito menor E o Mi A música fica assim Tudo para o ensino Mas tudo para o ensino Mas tudo para o ensino É o meu real Quando o corpo está no sino Quando o corpo faz para isso Todo sinal é natural E você exigiu Me entregar Não há mais que jamais me esquecer E você exigiu Me entregar E o coração Pois é só Sem pena Já faz muito tempo Si menos Bom dia Manda Já faz muito tempo Dela Si menos Minha Luda Se Clar Já faz muito tempo Dela Mi A música Obviamente Luda Já faz Muito tempo Dela Se Clar Minha Luda E O ritmo foi esse aqui, fazendo o Ré Olha só, pra baixo, pra cima, abafa Depois pra baixo com os dedos, pra baixo com o polegar, pra cima, abafa De novo, pra baixo, pra cima, abafa Essa é a primeira parte, pra baixo, pra cima, abafa Depois pra baixo com os dedos, pra baixo com o polegar, pra cima, abafa Juntando tudo, pra baixo, pra cima, abafa, pra baixo, pra baixo, pra cima, abafa Olha só